Não há circunstância, adorarei, somente a Ti, Jesus. Amém. Amém. Se comparar o que eu creio, não sou apenas evo, Teu amigo me torneio. Como a gente se curou? Te louvarei, não importam as circunstâncias, para orarei, só vende a Ti, Jesus, eu Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, para orarei, só vende a Ti, Jesus, Te louvarei, não importam as circunstâncias, para orarei, não importam as circunstâncias, para orarei, não importam as circunstâncias.